A reunião aconteceu na sede do Instituto de Terras do Pará. A Malungo, Associação de Comunidades Remanescentes de Quilombo, debateu a titulação de territórios quilombolas no Estado. A importância dessa reunião é a retomada de uma parceria histórica da Coordenação Estadual Quilombola com o Instituto de Terras do Pará, mas é também, acima de tudo, a gente buscar a forma de acelerar os processos de titulação de territórios quilombolas aqui no Estado. Eu acho que essa reunião foi muito importante, porque foi uma oportunidade que nós tivemos de rever critérios e, ao mesmo tempo, nós dividimos um pouco a responsabilidade pelo encaminhamento da situação, entendeu? Eu acho que foi muito importante isso, porque nós fizemos uma espécie de avaliação, uma autoavaliação. O problema de terra se resolve no campo, e o problema de terra você tem que depender basicamente de vistoria. E nós não temos uma estrutura que atenda a essa demanda hoje. Segundo o decreto 4887 de 2003, os remanescentes das comunidades de quilombos são os grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. E é nesta complexidade jurídica, econômica, social e cultural que se organizam as comunidades quilombolas, que possuem hoje como principal demanda a titulação de seus territórios. Com as comunidades, a gente está recebendo as demandas dessas comunidades no escritório da Malungo. E a gente analisa cada processo, que já foram dadas a entrada na casa, na instituição, no caso aqui no Interpa, e a gente analisando, a gente vê qual é o estágio que está, cada processo, e dentro desse estágio a gente procura colocá-los como prioridade. Porque com a titulação coletiva, garante o território da comunidade, a permanência e a existência da comunidade no seu lugar de origem. Mas conseguir a titulação de terras requer uma série de questões. Primeiro o processo de protocolo, a comunidade se autorreconhece quilombola e faz a demanda para o Estado. Depois a gente passa para o processo de vistoria na área. O terceiro passo seria a demarcação e georreferenciamento. E o quarto seria a titulação. Ainda este ano, algumas comunidades tradicionais conseguirão a titulação de seus territórios. A gente não pode afirmar com precisão, porque pode acontecer alguns imprevistos no decorrer dos autos do processo, mas a gente está tentando trabalhar umas quatro ou cinco comunidades em Santa Luzia, do Pará, Cametá e Mojú. A gente vai tentar trabalhar para entregar esses títulos. Outras ações promovidas pela Malumba acontecerão no decorrer do ano, a fim de alcançar a titulação dos territórios de comunidades remanescentes de quilombos. A Malungo está na tentativa de uma audiência com o governador, tomou só no aguardo do retorno dele para o governo, na tentativa de fortalecer a ação do ITERPA, mas também toda a política estadual quilombola. Porque em novembro de 2011, o governador assinou um decreto onde estabelece a política estadual quilombola, mas essa política precisa ser implementada no Estado, ela precisa sair do papel. E a gente vem numa luta constante com relação a isso. Então precisamos desse diálogo com o governador, o governador precisa ter um diálogo com todas as esferas do Estado e colocar isso na pauta da prioridade do governo para que isso possa acontecer. Obrigado. 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 Obrigado.